Quanto que tu gasta pra limpar o chão da tua casa todo mês? Talvez tu esteja pensando aí, sei lá, pra alguns vai ser 50 reais, pra outros vai ser 200 reais, pra outros vai ser 300 reais. Ok, tu gasta 50, 100, 200, 300 reais pra limpar o chão da tua casa todo mês. Agora, quanto que tu gasta por mês, quanto que tu dedica do teu dinheiro pra te desenvolver, pra investir em ti mesmo? Quando me fizeram essa pergunta, eu senti que veio uma bomba no meu peito, assim, eu pareci de que eu me dava uma voadora. Tinha vindo e me dava uma bomba, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu gasto 50, 100, 200, 300 reais pra limpar o chão da minha casa e eu não gastava isso pra me desenvolver por mês. Hoje a gente gasta mais que isso pra se desenvolver por mês. Mas, uma hora tu tem que começar. Eu comecei gastando 10, 20, 30 reais comprando livros. Poxa, se tu gasta mais pra limpar o chão do que investir em ti, quer dizer que as tuas prioridades estão um pouquinho embaralhadas aí. E se o teu foco é enriquecimento com o objetivo de ter mais liberdade, de realizar teus sonhos, desculpa, mas isso vai demorar meio século pra acontecer. Se tu não te desenvolver, tu não consegue aumentar os teus resultados. Aí tu pode dizer, mas Vinícius, eu não tenho tempo. Eu trabalho todo dia, eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho que cuidar da casa. Tu pode me dizer várias coisas. Talvez tu me diga assim, mas Vinícius, eu não tenho dinheiro pra fazer isso. E eu te faço uma pergunta. Se a vida dos teus pais estivesse em risco, se a vida dos teus filhos estivesse em risco, e pra salvar eles, tu tivesse que efetivamente desenvolver todo mês, e colocar 10% da tua renda em desenvolvimento, tu faria ou não? Tu daria um jeito ou não? Só me responde isso. Eu tenho certeza que tu daria um jeito. Não precisa dos teus filhos correrem risco de vida. Não precisa dos teus pais correrem risco de vida. Tu sabe que tu consegue, a força tá dentro de ti. Porque se tu daria um jeito pra fazer isso, num cenário como esse, tu dá um jeito quando tu quiser. Só basta tu querer.